Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Parque BR Como prometido, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês aí o que cada takeover faz, tá? Pra quem não assistiu os outros vídeos que eu recomendo que assistam Vão estar na descrição, mostrando aqui o bairro da Cartigen Tem vídeo ensinando vocês a pegar uma mentality Que vocês vão utilizar pra poder trocar os seus takeover, né? E também tem vídeo ensinando vocês aí, explicando na real como vocês podem estar criando Ou vocês podem aí estar mexendo nas badges de vocês, nos tiers de badges Então eu recomendo que vocês assistam Mas nesse vídeo aqui em específico, eu quero mostrar aqui pra vocês De começo aqui agora, os takeovers Os takeovers como vocês podem estar vendo, existem vários takeovers No caso pra chute ou pra defesa Mas esse não tá separado Eles pegaram o sistema que era da Next Gen do ano passado E colocaram na caneta esse ano Então no caso, vocês tem que escolher um takeover muito específico Pra fazer um tipo de coisa muito específico adentro de quadra, tá? Então tem vários aqui de spot up, tem vários de defesa Tem vários de gascreening, tem vários aqui de post score Vai ter vários de lockdown, vários de playmake Então é um pouco mais complicado Não é simplesmente escolher Já sabendo que um é pra cada coisa Mas vocês precisam aí ter um entendimento um pouco básico do inglês Pra que vocês possam estar escolhendo aqui Um takeover que vai se encaixar mais com a sua gameplay Se você quer ficar mais um cara ali de corner Se você quer um cara que defenda a garrafão Se você quer ser um cara que pega mais rebote Se você quer um cara que manda mais spin, mais moving Vai depender muito aqui do takeover que você escolher, tá? Então eu vou me basear aqui nesse que estão aparecendo pra mim Caso pra você libere algo que não tem aqui pra mim Aí você pode deixar nos comentários Que eu vou te ajudar aí Da melhor forma possível, certo? Então sem mais enrolações Vambora pro vídeo Pô, e antes que eu esqueça, né? Pô, escorrega aquele likezinho de cria aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pô, ativa o sino, certo? Deixa um comentário aí Pô, fala o que você tá achando do jogo aí Qual vídeo você criou O que você tá achando desse sistema aqui Que é um pouquinho complexo e complicado Mas nada que a gente não consiga resolver Através de um vídeo Então, vou começar aqui por esse primeiro aqui de Spore Up Spore Up é o takeover que é mais usado Pra que vocês possam arremessar, né? Pra três pontos, principalmente Pegar no Catching Shoot É... Ser uma build que joga um pouco mais parado É... O de... De... De Short Creator seria mais pra galera que corre mais Que dribla mais Que nessa build aqui ainda não tem liberado Mas eu vou trocar de build depois Pra poder passar pra vocês certinho o que cada um faz, tá? Então, vamos começar aqui por esse Esse daqui, cara Nada mais nada menos Ele vai melhorar a sua habilidade Pra que você chute de três pontos No caso Estende um Shorting Ability Ele vai estender um pouco a sua habilidade E chutar pra três pontos Então, eu recomendo muito Vocês usarem esse daqui Caso vocês queiram aí Usar A Limit Range Vocês tenham bastante arremesso pra três pontos Então Vai ajudar muito que vocês possam tá matando mais bolas Bom, já esse daqui Ele... Ele vai dar um boost significativo Se você chutar parado, né? Tá falando aqui Provides a Significate Boost É... Timer Estacionale Jump Shot No caso você vai chutar meio estacionado Pelo menos é o que eu entendi aqui, né? Bom, esse daqui já passando pra defesa É o Stuff Blocks Give o acesso em Christian Ability De Perform É... Grab, Swab, Blocks Em Blocked Pinch É... É basicamente pra você poder bloquear É... Você vai ganhar aí um... 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 Um boost nas suas habilidades Pra que você possa tá melhorando suas performances E defender alguns movimentos de garrafão Nos blocos É... Paint Intimidator Delivers, Esserve, Penalty, Contest, Shot, Taking, Depend Ele vai meio que melhorar a sua habilidade aí De contestar os arremessos aí da galera Seja Dunks ou Arremessos Ou Bandejas dentro do garrafão É mais como se fosse de fato a Bad que tinha no jogo Que era Intimidator Que agora se chama Encro, tá? E no caso Interior Bad Drop Ela vai diminuir os atributos ofensivos Dos jogadores que você estiver marcando Quando vocês estiverem dentro do garrafão Então isso aqui é muito pra quem joga de post score Se é um cara ali no X1 Ou tiver alguém parado ali perto dele Ele vai diminuir os atributos ofensivos Do seu oponente Agora passando aqui para o Glass Screen Pogo Salt Wall Ele vai melhorar No caso você vai ficar um pouco mais forte Na hora de você brigar ali pelos rebotes É... De segunda chance Ou algo do tipo ali Quando vocês estiverem dentro do garrafão, tá? É... The City Futuro Você vai poder ver no chão da quadra Aonde a bola vai cair É algo que já acontecia no TakeOver anterior Então isso aqui não é mistério pra ninguém Bom, esse daqui ele vai dar uma ajuda Um boost Para os seus... É... Quando você estiver dando um passe É como se você estiver com essa daqui Você vai dar um passe para os seus jogadores E vai meio que ajudar eles É... Na hora de você dar o passe Passos bem sucedidos É... Para que eles possam estar aí recebendo a bola mais fácil E poder... Posso estar arremessando Ou concluindo em pontuação É basicamente isso daqui Que isso daqui faz Bom, já começando aqui por essas três push score A Power Breakdown Ele vai deixar você um pouco mais forte Para você fazer jogadas de força Usando a Breakdown Empurrando o cara para dentro do post Então você vai ter um pouco mais De sucesso usando esse TakeOver aqui Junto a mente com a Breakdown Punisher Principalmente A Post Playmaking Ela vai te dar um... É... Vai melhorar a sua habilidade ofensiva É... No caso de passe Por exemplo Você pegou ali Você está com... No caso tem uma bad de... De Playmaking Chamada Post Playmaking Justamente isso Aí você... Quando você estiver com ela dentro do garrafão Para você dar um passe E o cara chutar Ele é como se fosse um... Uma Daime, né? Ele vai melhorar ali essa habilidade Que você... Que o cara vai ter para poder... É... 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 Então tipo Essa daqui E essa daqui também de cliente É bem interessante Para ajudar os seus companheiros de time Advance Post Movers Vai melhorar... É... A defender jogadores que fazem spins Fakes Que fazem algum movimento de drive Dentro do garrafão Então no caso vai melhorar Jogadores que... Que gostam de jogar de post score Mas que gostam de correr De fazer alguns movimentos ali dentro do garrafão A Post Shot Bad É para que você possa mandar Hook, Fade Away Amper Under Então qualquer tipo de movimento de garrafão Que você for fazer Ela vai te ajudar, tá? Você vai ficar aí um cara Bem pouquinho brabo Show? Agora eu vou dar um corte no vídeo Vou passar lá Para as outras beds Que não tem essa daqui Para poder fazer aí Um vídeo completo para vocês Tá? Espero que todo mundo tenha entendido Cara É... Eu tentei fazer uma Uma linguagem bem Bem básica Do inglês mesmo Para ficar fácil de entender Porque às vezes Tem umas coisinhas Que não fazem muito sentido E eu também não sou lá Nenhum grande entendido do inglês, né? Então espero que todo mundo Tenha entendido aí Mas se ficar alguma dúvida Deixa aí nos comentários Bom, eu passei agora Para outra build Que tem aqui Os arremessos De Shot Creator De Playmaking E de Lookdown Que eram Que estavam faltando Então vamos lá Pô, o Open Precision Isso daqui Provide significant boost To well-timed Jumpshot Take off the dribble Isso daqui é para você Vai ganhar um boost Se você gosta de arremessar muito Saindo do dribble É... Basicamente o mesmo O que acontecia Na bad de duty Passado Você dribla muito Você chuta em movimento Você vai ganhar um boost Ele no seu arremesso É... Ankle Break Shot É para que você ganhe aí Um boost também Para você derrubar Seus defensores Conseguir driblar eles Mandar stepbacks Mandar spin Mandar aí seus jumpshots Um pouco mais fácil Consiga se desvencer Um pouco mais da marcação E também conseguir Derrubar os caras No crossover Caso você consiga Ser bom aí nos dribles Negativo Impact Ele vai reduzir o impacto Dos chutes contestados Quando você estiver fazendo Aí pull-up Stepback E spin shot Tá? Então se você é um cara Que dribla muito aí E o cara conseguir Te defender bem Você vai ter menos Impacto negativo Nos seus arremessos Agora vamos aqui Para playmaking Team Rating Boost Give a boost Ultimate Offensive Ability For a período de time Então no caso Quando estiver com ele ativo Todos os seus jogadores Do seu time Vão ganhar aí um boost Nos seus atributos ofensivos Team Takeover Boost Boost Progresso No caso Quando você Tiver com isso daqui ativo Você vai dar um boost No Takeover Dos seus companheiros de times Team Bad Boost Vai dar um boost Nas bads No caso Do seu companheiro Incrível Ter ofensiva De um teammate Bad Período Ele vai melhorar As bads Dos seus teammates De maneira ofensiva É a beleza Força de stops No caso Isso aqui É como se fosse A clamps De forma De um Takeover Você vai conseguir Travar melhor O seu Cara que você estiver Defendendo Perímetro Menino ali Mas você vai Basicamente Contestar melhor Você vai conseguir Contestar de maneira Mais positiva Quando os caras Estiverem fazendo Qualquer tipo De movimento De jump Ou de qualquer coisa Que seja No perímetro Tá Então Da que você tem Coberto de ativo O cara for arremessar Você vai conseguir Contestar mais fácil O cara for fazer Qualquer coisa No perímetro Você consegue Contestar de maneira Mais efetiva Estando com Essa bad Aqui Ativa Certo Eu espero Que todo mundo Tenha entendido Mais uma vez Se ficar alguma dúvida Só deixar aí Nos comentários Eu vou responder Todos aí Com o maior prazer Do mundo Certo Então rapaziada Se for o vídeo Espero que eu possa Ter ajudado Vocês a entender E a poder escolher O Takeover Que vai se basear No seu estilo de jogo Naquilo que você quer Fazer dentro de quadra Vai poder melhorar O seu potencial Tanto ofensivo Quanto defensivo Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sino Deixar aí Nos comentários Alguma coisa Isso que você está Achando do jogo O que você está Escolhendo aí De fazer Qual que é a sua build Fica à vontade O espaço é seu E também não se esquece De dar uma olhada Nos vídeos Que eu estou na descrição Caso você esteja Começando agora Você vai entender Bem aí Como é que cria A sua build Como é que é O sistema de tier Você vai entender Bem aí Como é que está Funcionando aí A Black Mamba Como é que está O bairro Da Cart Gen Você vai ter Um entendimento Total De tudo aquilo Que eu já postei Até o momento No canal Em breve Vai sair também Modo carreira E tudo aquilo Que eu puder Estar cobrindo Aqui dessa versão Eu vou postando Os vídeos aí Semanalmente Então fiquem Atentos aí No vídeo Show Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON